Música Fala pessoal do canal Desde Viana, estamos aqui trazendo mais um vídeo aqui do açude Castanhão Estamos aqui na válvula espessora que libera as águas para o rio Jaguaribe Lembrando, o açude Castanhão ele barra o rio Jaguaribe E é por aqui pessoal, é por essa válvula que ele mantém o rio Perene o ano todo pessoal Então vamos aqui se aproximar dessa lindeza, o véu de noiva do açude Castanhão Vou já informar para vocês quantos litros por segundo, quantos mil litros por segundo estão sendo liberados aqui pessoal É um volume impressionante, olha aqui pessoal, olha Já deixa o like aí no canal Desde Viana, já se inscreve no canal se você não é inscrito Olha aqui pessoal, olha o volume dessas águas e no sentido aí o vale do Jaguaribe São 11.660 litros por segundo pessoal É muita água aqui pessoal, graças a Deus Precisa de tudo isso, precisa pessoal Essas águas são responsáveis para abastecer várias e várias cidades aqui abaixo do rio Jaguaribe Aqui no Vale do Jaguaribe, Limoeiro, Tabuleiro, São João, Russas Jaguaruana, a cidade lá da rede né pessoal Então olha aí, um abraço a todos aí De Fortaleza também pessoal, o canal Desde Viana é muito bem visto aí em Fortaleza Obrigado a todos os inscritos no canal Só que no momento essas águas, aqui do assunto do caixão não só estão sendo transferidas para a cidade de Fortaleza pessoal Tem essa observação que muitas pessoas estão confundindo Ali, vou mostrar aqui para vocês, a estação de bombeamento Mas ela está bombeando as águas que vão para os perímetros irrigados Não para a cidade de Fortaleza Então fica aí essa observação aí para todos os inscritos no canal Desde Viana Muito bacana gente pessoal, deixa aí o like aí, não se esquece de se inscrever Hoje, dia 20 de novembro E aqui é a situação atual da válvula espessora do açúcar de Castanhão Valeu pessoal, até o próximo vídeo